É, meus amores, o flop vem pra todos, né? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer algumas informações muito importantes aí do que que anda acontecendo no mundo do Bloxburg e que eu acho extremamente importante vocês ficarem sabendo. Como agora, né, eu não tenho mais acesso ao Twitter devido a todos esses bloqueios aí que aconteceu, eu não consigo mais gravar com aquele fundiu do Twitter onde eu mostro todas as informações pra vocês. Então, eu vou trazendo as informações aqui do meu celular pra vocês e vai aparecendo algumas imagens aqui nesse cantinho aqui, tá? Ao longo que eu for contando pra vocês um pouco de tudo que tá rolando aí no Bloxburg, porque, menina, o negócio tá tenso, tá? Se inscreve aí nesse canal, deixa aqui o like pra ajudar a gente, né? E hype o vídeo aí pro pessoal que gosta de Bloxburg, tá? Hype o vídeo aí pro YouTube mandar pra mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e já compartilha aí pros seus amigos que também gostam de jogar Bloxburg, tá? Cheio de oração, né, pessoal? E bora ver essas fofocas aqui, menina, porque o negócio tá perdendo, tá quente! Então, né, pessoal, tem algumas coisas que estão acontecendo no Bloxburg e que não estão agradando muito os jogadores, né? E aconteceram algumas coisas um tanto quanto intrigantes aí, né? E que eu fiz questão de trazer essas informações pra vocês. A primeira coisa, tá, pessoal, que inclusive essa foi uma... Eu não diria que uma conquista, né, mas eu diria que foi uma meta atingida que, tipo, ninguém esperava, tá? Quem deve tá vendo isso deve tá pensando que é a melhor coisa do mundo. Mas, tipo assim, gente, pra ser mais exato, tá? No dia 4 de setembro desse ano de 2024, o Bloxburg atingiu a grandiosa, a maravilhosa meta de 7.670 jogadores às 1h50 da madrugada. E não, tá, gente, isso não é nada bom. Mas esse foi um recorde que eles bateram, mas não é um recorde positivo. É um recorde negativo. Pra vocês terem noção, pessoal, 7.670 jogadores é muito pouco pra um jogo do porte do Bloxburg, tá? Inclusive, esse foi o menor número que eles atingiram em anos, tá? Nem quando era somente o Coeptos que estava controlando o jogo junto com o Frog, né? Eles tinham essa baixa de jogadores. Então, foi uma... Tipo, foi o menor número de jogadores desde a época em que o Bloxburg ainda era comandado pelo Coeptos. E também é o menor número da história desde quando a Embrasser, né, começou a comandar o jogo aí. Como vocês estão analisando no gráfico aqui, né, é natural que quando chegue no período da manhã tenha uma queda ali de jogadores no período da madrugada, né? Até porque grande parte das pessoas que jogam o Bloxburg em si ou são crianças ou são adultos que trabalham, né, durante o dia. Então, normalmente, eles dormem durante a madrugada. Então, é natural que realmente tenha uma queda ali, né, de jogadores durante esse período. Porém, eles nunca tiveram uma queda tão baixa assim em relação à madrugada. E como vocês podem analisar os gráficos aí, né, vocês vão vendo que com o passar dos dias, quando fica de dia aumenta, né, e quando fica de noite vai abaixando. E no dia 31 de agosto, 1 de setembro, 2 de setembro e 3 de setembro, sempre estava tendo uma alta muito grande ali. Porém, do dia 3 para o dia 4 de setembro, nem quando estava de dia, teve uma alta tão grande assim de jogadores. Ou seja, alguma coisa estranha está acontecendo. Não sabemos ainda se os jogadores de Bloxburg estão perdendo o interesse em jogar o jogo, ou se tem alguma outra coisa aí acontecendo. Mas, o negócio está ruim aí para o lado do Bloxburg. Muitas pessoas também não estão contentes devido ao fato deles estarem muito inativos nas suas redes sociais, né? Não é novidade para ninguém, né, pessoal, que eles demoram muito tempo para atualizar o jogo, né? Acredito eu que todo mundo saiba disso. E acredito eu também que isso é o que mais incomoda, tipo, 95% dos jogadores. E eu penso da seguinte forma, pessoal, já que eles não atualizam com muita frequência, né, o mínimo que eles poderiam fazer é ser mais ativos ali nas suas redes sociais. Seja postando coisas interativas, seja interagindo com a gente, ou postando alguma outra coisa ali. Porque eles quase não postam nada nas suas redes sociais. Às vezes eles postam de duas em duas semanas, às vezes de 15 em 15 dias, 10 em 10 dias, mas eu acho que pelo menos um dia sim, um dia não, ou umas duas vezes na semana, eles poderiam fazer alguma postagem ali em suas redes sociais, justamente, né, para já que não atualiza, interagir com a gente de uma maneira ou outra. Também o que revolta muito os jogadores, né, é o fato de que tem muitas pessoas reclamando do fato deles não ligarem para a opinião da gente, né, pois a gente sempre dá para eles ideias e feedbacks do que a gente gostaria de ter no jogo, porém essas coisas acabam não chegando no jogo. Então isso também é uma coisa que acaba desmotivando, né, e fazendo com que muitas pessoas ali parem de jogar o Bloxburg. Enfim, né, pessoal, eles atingiram essa marca, né, esse feito extremamente negativo aí, né, que acabou diminuindo muito a quantidade de jogadores do jogo, né, durante as 1h50 da madrugada. Então, pessoal, gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham que poderia ser feito para melhorar o Bloxburg, para deixar o jogo melhor, mais divertido, mais interativo, né? Porque uma coisa é certa, algo está errado aí, porque não faz sentido o número de jogadores cair tanto assim, sendo que está tudo normal, né, na visão deles. Alguma coisa está acontecendo e eles precisam, de alguma maneira, tentar reverter isso. Talvez mudando o mapa, adicionando o que as pessoas querem, como, por exemplo, veículos, retirar o limite de doação, adicionar mais variedade de imóveis. Às vezes o jogo demora mais de um mês para atualizar. E quando atualiza, não chega nem 30 itens novos. Eu acho que... Sim, tem muitas coisas ainda para chegar, tem muitas coisas que eles poderiam fazer. O mundo aqui fora está evoluindo cada vez mais. Eles sempre estão criando coisas novas aqui fora. E acredito eu que eles se inspiram em muitos objetos de decoração que existem aqui fora para lançar no jogo. Então, variedades e opções de coisas para eles criarem. Eu acredito que não falta, sabe? Eu acho também que eles ficam muito nessa coisa de atualização temática. Ai, vamos fazer uma atualização temática disso. Vamos fazer uma atualização temática daquilo. Mas eu acho que seria muito mais legal se eles lançassem o que as pessoas querem, largar um pouco essa coisa de tematizar as atualizações e lançarem aquilo que as pessoas realmente querem que chegue ali no jogo, tá? Mas enfim, pessoal, essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, tá? Porque o jogo está perdendo muitos jogadores. E o Bloxburg pode sim se tornar um jogo flopado daqui a alguns anos. Existem muitos jogos que há anos atrás eram extremamente famosos e que hoje em dia não pegam nem 5 mil jogadores até quando está de dia no seu horário de pico ali quando todo mundo está em casa utilizando o celular ou o computador. E se o Bloxburg não fizer nada para melhorar as condições que o jogo está atualmente, né? Pode ser que daqui a uns anos. Não acho que isso possa acontecer agora, mas caso eles não façam nada, talvez em uns 3 a 4 anos o Bloxburg se torne um jogo flopado. É um jogo legal, é um jogo interessante, mas eu acho que eles deveriam ouvir mais os jogadores e pensarem mais no que a gente quer. Eles fazem sim muitas atualizações legais, muitas atualizações interessantes, muitas atualizações incríveis, porém eles deixam a desejar em algumas atualizações. E considerando o tempo que eles demoram para atualizar, as pessoas cobram muito deles por conta disso. Se eles fazem uma atualização legal como, por exemplo, o catálogo de casas pré-construídas, foi algo muito legal que o povo amou, que o povo adorou e que ninguém reclamou. Porém, aí eles vão e ficam mais de um mês sem atualizar e lançam algo simples, algo que não faz sentido você ficar um mês produzindo aquilo. Aí tem os defensores de plantão que vão falar ah, mas o Bloxburg é um jogo muito complexo, é trabalhoso fazer atualizações. Mas, gente, convenhamos, é uma empresa milionária que comanda o jogo, é uma equipe que tem por trás do jogo. Se não tem capacidade de produzir uma atualização grande em um mês, contrata mais pessoas. Tem um monte de gente que fica puxando o saco de desenvolvedores de jogos falando que dá trabalho. se for um jogo onde só tenha poucas pessoas trabalhando ali e que eles não têm um verbo para contratar novos funcionários, aí tudo bem. Mas um jogo do pote do Bloxburg que foi comprado por uma empresa que é extremamente famosa e que pagou mais de 100 milhões de dólares no jogo, eu acredito que dinheiro para investir em mais funcionários é algo que não deve ser um problema para eles. Então eu acho que se não está dando conta do negócio agora, se as atualizações não estão agradando o jogo, contrata mais pessoas se for necessário demite um, demite outro que ele está trabalhando direito. Eu só sei que eu acho que o jogo poderia ser muito melhor. No começo as atualizações estavam me surpreendendo bastante, mas eu acho que desse tempo para cá deram meio que uma esfriada. As atualizações não estão mais tão empolgantes como eram antes. Eu gostava mais quando tinha novidades, seja lá casas pré-construídas novas, não que não tenha adicionado, até adicionou recentemente, mas o que eu quero dizer é que eles poderiam lançar casas pré-construídas em todas as atualizações, novos móveis, carros, veículos, motos principalmente, quase não existem motos no jogo, eles poderiam focar em adicionar novas variedades de veículos em todas as atualizações. Então, eu acho que o jogo é um jogo incrível, mas que tem muito o que melhorar ainda para chegar no porte de um Brookhaven da vida. Eu particularmente acho que na questão de jogar, o Bloxburg é mil vezes melhor que o Brookhaven, porém, na questão de fama, eu acho que o Bloxburg tem tudo para ser tão famoso quanto o Brookhaven, porém, eu acho que a maneira que o jogo está sendo comandado ali não está cooperando com que isso aconteça. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo, porque isso que aconteceu com o Bloxburg é algo que eu não imaginava, principalmente agora que o jogo ficou de graça. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, é esse vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e fala tchau, e até o próximo vídeo. pelo pessoal.